A Marina tem a receita perfeita para uma festa de carnaval de sucesso. Alegria, música e os adereços, né? E por adereço, estamos falando de confete, serpentina e os polêmicos sprays de espuma, conhecidos como neve artificial. Se reparar bem na embalagem, bem pequeno, está escrito que o produto é inflamável. O Corpo de Bombeiros explica que usar essa espuma na folia pode ser perigoso. As pessoas que estão acionando essas espumas, geralmente não observam o que tem do lado. Às vezes a gente tem uma vela, tem um isqueiro, tem alguma fonte de ignição de calor, né? Que pode fazer a ignição desses gases provenientes dentro do spray, até mesmo no material que constitui essa espuma, que são inflamáveis, e que pode vir causar incêndios e até mesmo queimaduras graves. Na internet, é fácil achar vídeos como esse. Neste outro, a espuma pega fogo depois de entrar em contato com a vela do bolo. Por ser um produto perigoso, a neve artificial é proibida em muitas cidades brasileiras, como Santos e Recife. Além do risco de pegar fogo, a espuma pode provocar alergia em algumas pessoas. Na própria embalagem, está escrito que o produto não pode ficar muito tempo em contato com a pele. Pode contaminar essa pessoa com aqueles produtos que tem ali dentro. E aí a gente pode ter desde espasmos de glote, que é o fechamento da garganta, atrapalhando a respiração, até mesmo a complicações alérgicas mais graves. Por isso, é melhor deixar a espuma de lado. Mas nada que comprometa a festa. Ainda tem as fantasias, máscaras, confetes, buzinas e muito mais para garantir a alegria do folião.